Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Ana Luísa. Esse é o podcast da aula 7 e 8 sobre oxigênio e carbono dissolvido. Agora vai uma piardinha, não sei. Por que que o oxigênio dissolvido nunca é convidado para as festas de carbono dissolvido? Porque ele sempre chega na atmosfera e fica muito mais deus. Bom, eu vou começar pelo oxigênio dissolvido. O que é o oxigênio dissolvido? Ele é um oxigênio molecular que está presente na água em forma de gás. É essencial para a respiração dos organismos aeróbicos e é um indicador crucial de saúde dos ecossistemas aquáticos. É fonte de oxigênio dissolvido. Uma delas são as trocas atmosféricas. O oxigênio atmosférico se funde na superfície da água. A difusão é facilitada por turbulências como ondas e ventos que aumentam a interface entre o ar e a água. Outra fonte é a fotossíntese. As plantas aquáticas e algas realizam a fotossíntese produzindo oxigênio como sobreproduto. Isso geralmente ocorre durante o dia, quando a luz solar está disponível. E também o movimento da água. Correntes, marés e movimentações mecânicas da água, como rios e riachos, aumentam a aeração, promovendo a dissolução do oxigênio. E qual a importância do oxigênio dissolvido? A primeira delas é para a vida aquática. Peixes, invertebrados e outros organismos aquáticos dependem do oxigênio dissolvido para a respiração. A qualidade da água também é de grande importância, porque os níveis adequados de oxigênio dissolvido são indicativos de águas saudáveis e de um ambiente equilibrado. E processos biológicos, porque bactérias aeróbicas que decompõem a matéria orgânica utilizam oxigênio, ajudando a manter o equilíbrio ecológico. E fatores que afetam o oxigênio dissolvido. Um deles é a temperatura, porque a capacidade da água de reter oxigênio diminui à medida que a temperatura aumenta. Águas mais frias tendem a ter maiores concentrações de oxigênio dissolvido. A salinidade, a água salgada contém menos oxigênio dissolvido do que a água doce. E, por fim, a atividade biológica, porque a respiração dos organismos e a decomposição da matéria orgânica consomem oxigênio. Em ambientes eutrofizados, onde há produção da matéria orgânica, o oxigênio dissolvido pode ser rapidamente esgotado. Bom, agora falando um pouco sobre o carbono dissolvido, ele é o carbono dissolvido na água, que está presente principalmente nas formas de dióxido de carbono, que é o CO2, e o bicarbonato, que é o HCO3, e o carbonato, que é o CO3. E é uma parte crucial do ciclo do carbono e influencia diretamente a química da água. Algumas fontes desse carbono dissolvido é a troca atmosférica, que o CO2 da atmosfera se difunde na água da superfície, e a solubilidade do CO2 é maior em águas frias. A decomposição também é uma das fontes, que é a matéria orgânica realizada por bactérias, que liberam CO2 na água, e a respiração dos organismos aquáticos, que liberam esse CO2 como subprodutos da sua respiração. A importância do ciclo do carbono a gente pode separar em três tópicos, que é o ciclo do carbono, que o carbono dissolvido é essencial para o ciclo global de carbono, ajudando a regular a quantidade do CO2 na atmosfera e na água. A gente tem também o pH da água, que são as formas de carbono dissolvido, lá de cima, que é o CO2, HCO3 e o CO3, que estão envolvidos nesse sistema de tampão de bicarbonato, que regula o pH da água. E a fotossíntese em si, que é o CO2 necessário para a fotossíntese, e realizada também por plantas aquáticas, águas, que produzem oxigênio e matéria orgânica. Um dos fatores que afetam o carbono dissolvido é a respiração e fotossíntese durante o dia. A fotossíntese consome esse CO2 reduzindo seus níveis de água, enquanto na noite a respiração aumenta e o CO2 é dissolvido. A interação química, que é o CO2 reagindo com a água para transformar ácido carbônico, que se desassocia em bicarbonato e carbonato, influenciando a química da água. E as trocas atmosféricas, que é a difusão desse CO2 entre água e atmosfera, totalmente influenciada pela temperatura e pressão parcial do CO2. Bom, e as interações entre o oxigênio dissolvido e o carbono dissolvido? É a respiração e decomposição. Em ambos os processos, consomem oxigênio, liberando CO2, conectando diretamente os ciclos do oxigênio e carbono. O equilíbrio de pH, o equilíbrio entre o oxigênio dissolvido e o carbono dissolvido influencia o pH da água. Por exemplo, altos níveis de ácido carbônico podem acidificar a água, enquanto altos níveis de oxigênio dissolvido suportam processos que tendem a manter o pH neutro. E a saúde do ecossistema? Níveis equilibrados de oxigênio e carbono dissolvido são essenciais para a biodiversidade e a produtividade de ecossistemas aquáticos. A falta de oxigênio pode levar à morte de organismos aquáticos e ao desequilíbrio ecológico, enquanto o excesso de carbono pode acidificar a água e afetar os processos biológicos. Em algumas medidas de monitoramento e gestão, para conseguir manter a saúde desses ecossistemas aquáticos, é crucial monitorar e gerenciar esses níveis de oxigênio e carbono dissolvido. Um deles é o monitoramento regular, que é a utilização desses sensores e técnicas de amostragem para medir regularmente os níveis do oxigênio dissolvido e do carbono dissolvido. O controle de poluição, que é reduzir a entrada de poluente, que contribui para essa atrofização e acidez da água. Práticas sustentáveis, implementar práticas agrícolas, industriais e urbanas, que seja para minimizar a liberação excessiva de nutrientes e CO2 nos corpos d'água. A restauração de ecossistemas, que restaurar essas áreas úmidas, florestas de ribeirinho e outros habitados, ajudam demais a filtrar esses poluentes e manter o equilíbrio ecológico. E todos esses esforços combinados podem ajudar a assegurar os níveis de oxigênio e carbono dissolvido, permanecendo assim dentro da faixa que suportem a vida aquática saudável e a qualidade da água.